Estou no outro vídeo De novo Pela carreira de ar Pela carreira pão pão, pão, pulando, 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 pulando! Comeu doente. Senduís! O rapido é de novo! De novo! De novo! M Não tá bom Fato para bom Não Cada vez que vai passando Vai ter tudo muito mais rápido Muito 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 mais rápido gelou curando delizão sapato pura pura um peito Parece que já tem mais ataques Por favor Estou escutando Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! 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 Não!